E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e olha só, seguindo aí ontem né Foi um vídeo mais tenso, mas então hoje é um vídeo pra relaxar Relaxar O vídeo vai ficar tranquilo, né? Né menina, vamos relaxar hoje? Que delícia cara Então, galera, é o seguinte, lembrando que até o dia 19, que é o dia que eu vou viajar pra tirar as ferezinhas que eu mereço Eu vou postar vídeo todo dia aqui, tá ok? Tá ok E, eu preciso de assuntos pra vídeos, então me mande no Twitter na hashtag Davajonas, tá? Que eu olho todo dia lá e pego algumas coisas pra vocês E o vídeo de hoje é o que? Galera, é assim, você me conhece, eu já fiz vídeo aqui, vocês sabem que eu gosto de vídeos pra relaxar Vídeos que são, é, é, satisfatórios, entende? E tem uma nova moda rolando no mundo agora Que é o que? Cortar sabão Tá brincando Não, você não ouviu errado, cortar sabão Você pode olhar pra falar dele, você tá maluco, tá louco, que que é isso? Cortar sabão, você tá maluco, tá, tá, perdeu a noção, chegou o fim do ano, gravou tanto vídeo, ficou maluco Não Não, eu não tô louco Não, não, eu também achava que era loucura Quando começou esse negócio de cortar sabão E aí eu comecei a ver, e aí fudeu, né? Olha o que acontece, eu, tem muitos vídeos de cortar sabão no YouTube, a gente vai ver aqui, tá? E como é que funciona, mais ou menos, vou tentar, vou tentar passar a técnica Você pega um sabão, tá? E aí, aí tem um sabão liso Aí você pega um estilete E você faz, você corta assim, e depois corta assim Aí vão ficar vários quadradinhos, vocês vão ver isso no vídeo Vão ficar vários quadradinhos Aí depois você pega a lâmina e corta os quadradinhos todos Caralho, que merda, hein? Parece ridículo, eu sei, tá? Não deixa de ser, na verdade Mas... Você perde horas fazendo isso Então, vamos lá Deixa eu pegar aqui o meu headset Primeiro, eu vou mostrar pra vocês no Twitter, tá? Soap cutting, cadê, ó? Eu, eu, eu sigo aqui, ó Cadê, ó? Soap cutting, como é que é? No Twitter, ó aqui, ó, ó Olha aqui, ó Olha que delícia Hum, e esse aqui é um sabão diferenciado Esse não tá naquele esquema que eu falei pra vocês, quadradinho Mas esse aqui é um sabão, que é um coração transparente Com os negócios dentro Você sempre não quis saber o que tinha dentro desses troços? Eu também, aí, ó Hum Hum É Hum Que delícia, cacete Não dá sensação boa, cara? Ai, que coisa deliciosa isso aqui, cara Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Cortou Ai, agora do outro lado Hum O barulhinho também é gostoso, né, cara? Hum Gente Isso entra naquela... Eita Isso entra naquela... Ê, porra, não sai Categoria De ASMR, sabe? Vamos ver Não, esse aqui, esse aqui Ó, ó, esse aqui, ó Esse aqui é um sabão de... É, parece sabão de coco, né? Vamos lá Esse aqui é daquele esquema que eu falei pra vocês Tá tudo já cortado os quadradinhos Só vai passar na Vale Olha lá, ó Ai, meu Deus Ai Ai, que sensação boa Ai, tô rejuvenescido com isso aqui Tô rejuvenescido com isso aqui Ai, meu Deus Que delícia Ai, que delícia Nossa Ai, meu Deus Termina querendo mais Ó, primeiro, vamos lá Eu quero saber de vocês Quem aí é viciado em ver isso Porque eu sei que vocês estão aqui Eu sei que vocês estão aqui Eu sei Eu sei que vocês estão E quem ficou viciado por esse vídeo Ó, esse aqui Esse aqui é um clássico Esse aqui é um clássico Vamos ver Olha que delícia, gente Hum Esse foi cortado tudo em Losangulozinho bonitinho Olha que delícia Olha Ai, que delícia Hum Que tesão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Ai, que delícia Ai, meu Deus Eu não sabia Que tava liberada A pornografia do YouTube Ai, que tesão Nossa Tesão, mano Ai, ele termina Tipo, em cima do negócio Tipo, ele não conclui Tipo, é pra deixar a gente querendo mais Ai, vamos olhar no YouTube também Que aí o YouTube A loucura é muito maior Eu escrevi no YouTube Aqui, ó Sou picante Tipo, cortando sabão Não apareceu quantos resultados Não tem quantos resultados Tem? Para dessa Como assim não aparece Quantos resultados tem, irmão? Tá, não aparece Ó, ai a gente tem aqui, ó 2 milhões Uma hora Cortando sabão Vamos ver um pouco disso, né Porque, né A gente merece, né Depois, olha só Não tem nada Depois de um dia de trabalho Estressante Você olhar os caras Cortando sabão É Isso aqui é mais relaxante Do que aqueles vídeos Satisfying Porque aqueles vídeos Satisfying que tem Os caras botam a música de fritação E ficam Tá, 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 tá Eu não entendo porquê Deixa o som do relaxamento Porque o som Faz toda a diferença Ó, vamos lá Ó Hum Caraca, que tesão isso aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, que delícia Ai Ai Ó Hum Hum Olha o barulho, cara Hum Vixe, Maria É muito gostoso Ai, muito delicioso isso, cara Pela madrugada Que tesão Peraí que eu preciso Eu quero achar O ultimate O vídeo Que tem mais visualizações De todos Cadê aí, ó Classificar por Contagem de visualizações Vamos ver O vídeo de Soapcutting Mais visto no YouTube Vamos lá Tem 24 milhões De visualizações Olha lá Mas não é corte Ele só abre Que história é essa? Ele só abre o sabonete Ó, o Dove Isso aqui é só abrindo o sabão Que também é interessante Interessante Cara, por que que é tão gostoso isso, cara? Por que que é tão... Relaxante isso? Me explica Essa aqui ela só tá abrindo Ela não tá cortando nada, né? Então tá bom Isso aqui não me interessa muito Eu quero, ó Isso aqui Tá bom, ó Pink and maybe green or blue Hard soapcutting Tá, agora Isso aqui é cortando Tem quantas, viu? 10 milhões Olha o barulhinho É tão bom, né, cara? Meu Deus do céu Por que que é tão bom isso, cara? Eu tô que nem um cracudo aqui, irmão Tô chafado até agora Com essa porcaria aí Tá, vai cortar agora Anitta O nome do... Coisa Vamos lá, corta aí Mas esse não tem O macetinho de... Do quadradinho Vamos lá Uma faca Cuidado pra não se cortar, irmão Esse aí não tá muito bom Ele tá raspando o bagulho Não gostei Esse não é muito bom, não Tem que cortar, tipo, de uma vez O que que esse tem 10 milhões de visualizações? Tão um pouco elaborado Não gostei muito desse Tem 10 milhões de... Esse parece, ó Most Satisfied Soap... Agora sim Agora eu gostei Meu Deus Hum, agora o rosa Ai, meu Deus Que delícia Caraca, por que que é tão bom, cara? Eu não consigo entender Meu cérebro É o cérebro Eu não sei Ó Hum, cuidado pra você cortar, irmão Ai, muito bom, cara Olha o sabão branco e preto agora Hum, ai, ai, ai Que delícia Dá um negócio aqui no peito, cara Eu não sei o que que é Eu não sei O que que você tá fazendo com o meu cérebro Eu não sei Ai, que delícia Gente, por que que é tão delicioso isso? Cara, me explica Ai, meu Deus Ai, ai, cortou tudo Cara, eu posso ficar vendo isso aqui 24 horas por dia Live de 24 horas assistindo o sabão ser cortado Cara, isso aqui é muito bom, cara Na moral Alguém tem uma explicação lógica? Por favor Eu tô que nem um cracudo aqui, irmão E, ó Isso aqui são os vídeos mais baratos Milhões de views O cara só comprou sabão e estilete Tá barato Dá pra fazer conteúdo cortando sabão aí Gostou? Eu adorei Eu adorei Tchau